Oi meus mineirões, passando pra mandar um beijo pra vocês, agradecer a todos aí que acompanharam, que ainda estão acompanhando a minha viagem, falta pouco pra acabar, daqui a pouco eu volto pra casa e bora trabalhar mais, bora foco total, porque janeiro é o único momento que eu consigo viajar um pouquinho mesmo, assim, tranquilamente, geralmente 30 dias, mas nesse caso esse mês foram só duas semanas, depois da turbulência de tudo que, né, que foi minha vida aí pós-fazenda, consegui curtir um pouquinho aqui nos parques, voltei a ser criança, foi muito bom, agradecer a Roteiro VIP, que fez, gente, todo, 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 todo o meu roteiro, toda a minha programação, que ainda não acabou, hoje temos três compromissos, amanhã também, temos muita coisa ainda pra fazer, Roteiro VIP, obrigada, gente, pra vocês que querem viajar, tem que ter o roteirinho certinho, eu super indico, tá tudo minuciosamente anotadinho pra não perder nada, Roteiro VIP é 100% sensacional. Meus mineirões, olá novamente, hoje é dia de Icon Park, estou aqui com o senhor Fred Kruger. Olá, olá pessoal, estou aqui pra tornar o sonho de vocês um pesadelo. Por favor, estilista de plantão, se alguém quiser trabalhar com ele, deixe um direito, porque tá bem complicado, olha o tênis, gente, olha o tênis, olha essa roupa, tudo bem, né, e eu tô de babylina e eu acho que o Fred Kruger quer entrar nos meus sonhos e tornar deles um pesadelo, realmente. É, olha, esse Icon Park é demais, eu queria mostrar a primeira atração aqui que eu estou aqui analisando, mas tô brincando, tô analisando, mas eu vou, foi um dos piores brinquedos da minha vida, sem brincadeira, eu achei que eu ia morrer, o tempo todo que eu tava nesse brinquedo eu só rezava porque eu queria sair dele, eu queria ir embora, chama Starfly. Essas cadeirinhas aqui, ó, com essas correntinhas fininhas que te lança lá no céu e te roda sem parar, ou seja, você ficar acorrentadinho por essas pequenas correntinhas rodando no céu, rezando pra acabar e pra não morrer. Como eu estava falando pra vocês, sete anos atrás eu vivi essa experiência nada legal, nada legal mesmo, só que voltei aqui por causa daquela pessoa, Sr. Leonardo, porque ele precisa viver e passar por isso uma vez na vida. Gente, essa daqui é a maior do mundo, tá? A maior do mundo, a mais alta do mundo. Vocês teriam, vou deixar uma enquete aqui, vocês teriam coragem de, gente, juro pra vocês, é terrível, terrível. Eu vou filmar quando eu estiver lá em cima rodando e eu já tô com ânsia de vômito aqui embaixo. Eu acho que tem um baldinho ali pra você vomitar quando sai, se eu não me engano. Tô brincando, eu não sei por que esse balde. É verdade, por que que é esse balde? Gente, olha que legal. Aqui tem uma roda gigante, roda gigante mesmo, gigantesca, enorme. E a gente consegue embarcar nela, bebendo. E aí tem grupos aqui que você coloca a sua playlist e olha a altura. Ainda nem chegamos, mas é muito legal. A gente escuta, não, você que gosta, o Fred Grover aqui também. Demais, demais. E aí lá em cima ela abre. Ela abre, coloca na parte mais alta. Aí o bicho sobe pra você ter a visão lá de cima. Cai, você cai. Não, porque é uma barra, né? Que isso não possa dar barra. Um beijo. Olha. Como estava ali? Vai ter, vai ter, não vai ter nada lá. Nossa, o Fred não vi não. Vai ter, vai ter. Mentira, gente. O que acontece aí? Tô todo protegido, né? Olha a altura. Tô todo protegido, né? Tô todo protegido, né? Tô todo protegido, né? Tô todo protegido, né? Caraca, é muito legal. Tô todo protegido, né? Tô todo protegido, né? Gente, nada mais, nada menos. Hoje, nossa primeira vez. Esse jogo, NBA, NBA, ó Quem que tá jogando? Boston Celtics e Orlando Magic É isso aí, pra quem que você tá torcendo? Olha, eu acho que eu torcer pra Boston São Orlando, mas eu acho que eu torcer pro Boston Eu vou torcer pra quem ganhar, aí tá tudo bem Isso é muito, muito irado, é muito foda Não, vai se avisou Quem sabe a gente só aparece na câmera, né? Ah, é, o meu foco hoje apareceu na câmera Aqui em cima, aqui, ó Ali, ó Meu foco Gente, socorro Meu coração parou por um minuto Olha, quem sentou do meu lado, eu juro por Deus Que a gente não combinou Não combinou A gente nem tinha falado e pra lá, ó Eu acho A gente tá tentando se encontrar, mas Saiu um dia, eu saí no vento É, agora, assim, ó Mas é, eu sou soco Eu falei que a gente tem que tirar nossos atrasos, né? Dos nossos combinados de antigamente Eu vou conversar aí, mas eu sou São Paulo É que eu passei um tempo mais, mas eu tô mais tranquila Mas agora eu tô voltando a viajar Amiga, você tá estourada Estourada, bebê Olha, as meninas aqui já estão comentando Qual o tamanho dos Olha o tamanho dos caras A gente nem sabe nem quem tá jogando, né, amiga? Mas a gente Ela falou que vai dançar pelo mais bonito Mais bonito? Aí tá difícil, né, escolher também Olha, gente, só gata aqui do meu lado Tô bem, Brasil Tô bem, tô bem Olha aqui, ó Olha aqui quem é o responsável Pelo nosso roteiro VIP Ele tem vergonha, gente O Rodrigo tem vergonha Meu irmão, você sabe Sempre que eu vi o jogo da NBA Ele falou Eu vou levar vocês pra assistir o jogo Vocês estão curtindo? Demais Muito Tem aqui Demais, porra Quem vinha aqui pela roteiro VIP Tem que lançar Já lancei um desafio aqui O que que o Rodrigo não consegue? Porque ele consegue tudo, galera Quem quiser vir pela roteiro VIP Vem na fé Só vem, só vem Ele ainda roteou a internet dele Pra eu botar dinheiro aqui Pra ficar mais emocionante Peraí, não, aí não é legal Ele roteou pra você gastar dinheiro Tá, pra apostar Eu vou ganhar Será? Eu vou ganhar Ô, Rodrigo Pô, amigo Obrigado Esse é o cara, gente É o cara Todos os melhores rolês aqui de Orlando Esse é o cara Obrigado Gente, intervalo do jogo Boston Boston Celtics de Orlando Magic Ah, que lindo Olha o mascotinho Eu amo essa mosca Ah, vai ter que errar nada Olha que lindinho Ao vivo é sensacional Gente, assistir isso ao vivo É surreal Wow Uau Wow Uau 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 Pegamos um prêmio Eles jogaram lá de longe Gritamos aqui Mostra o que é Mostra o que a gente ganhou Abre, abre A gente não sabe o que é A gente queria muito ganhar Uma sacola Um paraquedas Sei lá, uma cueca Uma cueca Uma camisa Acho que é uma camisa Que legal Daqui Daqui do jogo Uma camiseta especial Do dia que a gente veio no jogo pela primeira vez Aparecemos no telão Você deu sorte pra gente Ae, Rodrigo Eu acho que foi o Rodrigo que enviou Pela roteiro VIP Falou, entrega lá pros caras Era, era Eu acho que eles me viram com essa camiseta Ficaram com pena Ficaram com dó Gente, o Magic Tá com 83 pontos E o Celtic 116 Acho que nem vai arremessar É cortesia Não vai tipo Perdeu E aqui o pessoal tá trateado O pessoal tá se levantando todo e indo embora O pessoal tá indo embora Parabéns Ô, jogaço Foi jogaço Foi legal Foi legal Oi, Tobi Valeu O que você achou do jogo, Mari? Também, amiga É muito emocionante Adrenalina Eu não entendo muito Mas foi legal A estrutura aqui é muito massa É bom conhecer Você torceu pelo? Esse negócio tá bem na minha casa Eu tava uma gata Eu torci pelo que ganha Entendeu? É do meu time É do meu time